Ela viu meu poder de fogo, viu que o diguinho não é bobo Jogou na minha cara, eu fui lá e passei o rodo Olha como é que ela veio, ela veio assim ó Veio com uma marra de pá, achando que ia sobrar Mas foi eu que sobressai quando chegou na hora gata Sem sentimento, é assim que o diguinho vai te deixar Vou te deixar fodida, capéria é cardida Ela dá pra bandido e pensa que é bandida Vai pensando, só vai, vai pensando, só vai Porque aqui quem manda é o pai Ai caralho, ai caralho Vou te deixar fodida, capéria é cardida Ela dá pra bandido e pensa que é bandida Vou te deixar fodida, capéria é cardida Ela dá pra bandido e pensa que é bandida Vou te deixar fodida, capéria é cardida Ela dá pra bandido e pensa que é bandida Ela viu meu poder de fogo, viu que o diguinho não é bobo Jogou na minha cara, eu fui lá e passei o rodo Olha como é que ela veio, ela veio assim ó Veio com uma marra de pá, achando que ia sobrar Mas foi eu que sobressai quando chegou na hora gata Sem sentimento, é assim que o diguinho vai te deixar Vou te deixar fodida, capéria é cardida Ela dá pra bandido e pensa que é bandida Vou te deixar fodida, capéria é cardida Ela dá pra bandido e pensa que é bandida Vai pensando, só vai, vai pensando, só vai Porque aqui quem manda é o pai Ai caralho, ai caralho Vou te deixar fodida, capéria é cardida Ela dá pra bandido e pensa que é bandida Vou te deixar fodida, capéria é cardida Ela dá pra bandido e pensa que é bandida Vou te deixar fodida, com a pele ela é cardida Ela dá pra bandido e pensa que é bandida Ela viu meu poder de fogo, viu que o de guinho não é bobo Jogou na minha cara, eu fui lá e passei o rodo Olha como é que ela veio, ela veio assim